E aí, gamer! Aqui quem fala é o Mestre Yodo e hoje eu vim trazer pra você mais um vídeo do quadro Curiosidade Gamer. E hoje eu vim trazer pra você a parte 2 das curiosidades do Xbox. Hoje eu tenho preparado 8 curiosidades fantásticas do console da Microsoft. Então já vai deixando o like aí e vem comigo, beleza? Você sabia que o primeiro Xbox não foi nada lucrativo pra Microsoft? Durante vários lançamentos de consoles da marca Xbox pela Microsoft, Esse console também teve tempos sombrios dentro da empresa e do mundo gamer. Segundo a revista Forbes, uma renomadíssima revista americana, o primeiro Xbox deu prejuízo a Microsoft. E em seus primeiros 4 anos de vida, o Xbox deu um prejuízo gigantesco de 4 bilhões de dólares para a empresa. É, não tá fácil pra ninguém não, viu? Tem que esforçar um pouquinho mais pra vender console, hein, Microsoft? O Anel da Morte atingiu cerca de 54% das unidades de Xbox 360 vendidas. Quem teve um Xbox 360 nos primeiros anos de vida do console, Provavelmente sofreu com as 3 luzes da morte ou o Anel da Morte, Que era causado por um superaquecimento que inutilizava o console da Microsoft. Esse defeito atingiu cerca de 54% de todos os consoles vendidos até 2007. Eu, graças a Deus, não tive esse problema. Mas se você teve um problema, comenta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? E por falar em problemas no console da Microsoft, O recall desses consoles do 360 estragados, custaram cerca de 1 bilhão de dólares para a empresa de Bill Gates. Numa entrevista com o executivo Peter Mori, que foi um dos criadores do primeiro Xbox, Segundo esse executivo, ele tratou diretamente com o Steve Ballmer sobre esse problema. E o Ballmer naquela época era nada mais, nada menos que o presidente da Microsoft. Informado que o recall custaria cerca de 1 bilhão para a empresa, O Ballmer não hesitou e mandou fazer todo o recall em consoles estragados. Peter Mori ainda disse que se não fosse o Ballmer, Provavelmente o Xbox e a marca Xbox teria praticamente acabado. Agora essa curiosidade é bem interessante. Você sabia que a Apple quase comprou a tecnologia do Kinect? Um dos principais atrativos do Xbox 360 foi o Kinect, Um sensor de movimentos que captava os movimentos dos jogadores Para certos jogos adaptados para controles de movimento. Esse acessório foi lançado na segunda metade de vida do console da Microsoft. Antes da tecnologia do Kinect ser comprada pela Microsoft, Através de uma startup israelense, chamada de Prime Sense, Essa startup entrou em contato com a Apple para fazer negociações e tentar vender essa tecnologia para eles. Por fim, o CEO da Apple desistiu da compra da tecnologia porque a empresa Steve Jobs era um pé no saco. E isso foram palavras dele. Eu não inventei nada. As primeiras versões do Xbox 360 vieram com músicas pré-carregadas dentro do console. A Microsoft fez questão de destacar que o Xbox 360 não era apenas um lugar para se jogar videogame, E sim uma central multimídia. Prova disso foram os aplicativos que foram desenvolvidos para o console ao longo dos anos, Como o Xbox Music, que permitia que os usuários ouvissem música enquanto jogavam os games. E para promover esse know-how de central multimídia, A Microsoft colocou dentro do Xbox algumas músicas pré-carregadas no console. A playlist contava com bandas como Cold, Skinhead e Mercy Playground. Eu acho que foi uma cutucada na Sony. Você também não acha? E se você não sabe o que eu estou falando, eu vou deixar o link dessa descrição no primeiro vídeo de curiosidade do Xbox. E também no card aqui em cima. Vê lá que está sensacional. Ainda tentando provar as capacidades de entretenimento do Xbox 360, A Microsoft em 2009 desenvolveu vários aplicativos para o console. Entre os primeiros aplicativos criados estavam o Facebook e o Twitter. Infelizmente as empresas pararam de desenvolver esses aplicativos para os futuros consoles da Microsoft, Como o Xbox One, E você só consegue acessar esses serviços através do navegador de internet que tem dentro do console. Mas vale ressaltar que o Xbox 360 teve esses aplicativos nativamente dentro do videogame. Você sabia que o controle do Xbox One custou cerca de 100 milhões de dólares para a Microsoft? O controle do Xbox One é uma das características do console da Microsoft que mais chama a atenção pela sua ergonomia e conforto. A Microsoft não poupou um centavo sequer para o desenvolvimento desse controle. Desde a forma com que os jogadores seguram o controle, Até a resistência dos materiais utilizados nesse controle. Para quebrar um botão nesse controle da Microsoft, A própria empresa afirma que você deve apertá-los 2 milhões de vezes. Eu não vou testar nada, eu vou deixar para você fazer esse teste. Testa aí e tecla 2 milhões de vezes em um botão e vê se ele estraga. Você sabia que o Xbox One quase emitiu aromas personalizados? Segundo os engenheiros de desenvolvimento do console da Microsoft, Eles chegaram a cogitar um acessório que você colocava dentro do controle, Que emitia certos aromas. A ideia era explorar mais do que a própria visão dos jogadores, E acusar o olfato dos gamers. A ideia a princípio era muito interessante, Mas foi descartada pelos engenheiros da Microsoft, Devido ao custo alto disso. Então, gamer, gostou da segunda parte de curiosidades sobre o console da Microsoft, o Xbox? Se você não viu a primeira parte, o link está na descrição e aqui em cima no card. E se você gostou do vídeo, dá o like aí embaixo, se inscreva no canal, Ative o sininho para receber tudo do Mundo Gamer. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo e até mais, hein? E aí